Sérgio Braga, está aí? Então tá, notícias da pecuária no Arda. Sérgio Braga, tudo bem com você em São Paulo? Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Tá sim, essa chuva que está em Campinas está chegando aqui em São Paulo, 33 graus nesse momento aqui na Zona Sul. Olha, temperatura elevadíssima e pelo que a gente vê aqui no céu bem encoberto, a chuva vem pra valer, viu, João Batista? Como vem acontecendo nos últimos dias, no período da tarde. Bom, basta chover, a cidade para, mas o nosso assunto aqui é com relação ao mercado do Boi Gordo, que segue aquecido de alguma forma. Ontem subiu nas negociações, hoje apresentou queda lá na B3 e assim vai. Sobe um dia, sobe mais do que desce, mas a expectativa pelo menos é positiva. Com relação ao escoamento de carne no mercado interno, comecinho de mês está melhorando um pouquinho, mas de qualquer forma ainda olho na reposição, olho também no mercado que vai acompanhar uma escala composta cada vez mais de fêmeas, novilhas, gordas, isso tem acontecido em algumas partes do país. Referência de São Paulo voltou a subir e a gente pode acompanhar, inclusive na tela, o Davi da Luz vai encher a tela para que a gente possa ver no mercado futuro lá na B3 o que acontece nas negociações, né, Davi? A gente pode colocar a tela no mercado futuro, acompanhar nesse momento, está aí. Ontem subiu, hoje cai R$ 300,95 o vencimento mais curto, fevereiro está ficando no retrovisor. O março a R$ 306,00, alta de 0,25%. Aí sim, agora enchendo a tela, 21% de alta para o março, R$ 306,00. R$ 305,00 agora pela manhã, estava em queda, voltou a subir, R$ 306,00. O abril a R$ 302,00 e o maio R$ 296,90. Ontem cravou, mais uma vez, manteve-se no patamar dos R$ 300,90, o indicador CP, apesar do recuo de 0,59%. Mercado físico, apuração feita pela Scott Consultoria, está aí. São Paulo Barretos Araçatuba passou a R$ 280,50 mais um dia de alta, a vista R$ 282,50 no prazo em São Paulo. Triângulo Mineiro, R$ 251,00 à vista, R$ 253,00 no prazo. Região Sul de Goiás, R$ 249,00 à vista, R$ 251,00 no prazo. Campo Grande, R$ 256,00 à vista, R$ 258,00 no prazo. Além do calor, João Batista, tem a Sabesp, tem a Eletropaulo, a concessionária de energia e de água aqui em São Paulo. Só com a britadeira aqui em frente. Está atrapalhando o serviço, João, mas a gente está aqui firme e forte, João.